A Assembleia Legislativa entrega certificado e troféu de responsabilidade social Destaque SC. Agentes de saúde recebem capacitação sobre câncer, excesso de chuva e alagamentos em Santa Catarina, os riscos da leptospirose. A previsão do tempo para esta terça-feira e muito mais agora no Primeira Hora. Bom dia para você. O certificado e o troféu de responsabilidade social Destaque SC foi criado pela Assembleia Legislativa com a finalidade de reconhecer e destacar as empresas privadas, públicas e organizações sem fins lucrativos comprometidas com o meio ambiente e com a comunidade onde estão inseridas. Na noite de ontem, mais de 60 organizações foram homenageadas. A Assembleia Legislativa realizou no plenário a solenidade de premiação de empresas e entidades que se inscreveram e foram selecionadas para receber o prêmio de responsabilidade social. A sessão especial foi presidida pelo deputado estadual Rodrigo Minotto, que falou sobre o significado da premiação. Representa o reconhecimento de todas essas entidades, empresas que trabalham visando a responsabilidade social e ambiental de todo o nosso estado de Santa Catarina. Nós estamos na 12ª edição, onde a Assembleia Legislativa oportuniza essa possibilidade de entregar esses certificados a essas empresas e entidades, para que elas possam também, junto com esse certificado, poder publicizar todo o trabalho e todo o nosso reconhecimento nessa área da responsabilidade social e ambiental. A cerimônia premiou 61 organizações com fins não econômicos e empresas públicas e privadas que foram selecionadas a partir da análise do balanço social apresentado no ato da inscrição. As empresas e entidades que obtiveram os melhores índices na avaliação também receberam o Troféu Responsabilidade Social Destaque SC 2022. Foram entregues sete troféus em cinco categorias diferentes. O troféu é uma escultura exclusiva produzida em ferro reaproveitado de autoria do artista plástico catarinense Sérgio Canale. Um dos destaques da noite foi a Fucre, Fundação Educacional de Criciúma, mantenedora da Unesc, a Universidade do Extremo Sul catarinense. A instituição foi representada na cerimônia pela professora Gisele Silveira Coelho Lopes, pró-reitora de pesquisa, pós-graduação, inovação e extensão. Ela falou na tribuna em nome de todos os homenageados da noite, destacando a importância do prêmio. Representa um reconhecimento por todo um trabalho realizado durante um ano e posso dizer que o ano de 2021 foi extremamente desafiador para todas as instituições, até porque foi um período de uma pandemia em transição, em que os recursos eram escassos, estávamos nos adaptando ao novo normal e reconhecendo as diferentes necessidades que o cenário apresentava. Então eu posso dizer que é um reconhecimento de uma casa que é muito respeitada pelos catarinenses, que é a Assembleia Legislativa, e que coloca essas entidades como aquelas que são destaque no Estado pelos trabalhos realizados em prol do desenvolvimento sustentável. A organização do prêmio fica a cargo de uma comissão mista, formada por representantes técnicos de órgãos públicos e da sociedade civil, entre eles o parlamento catarinense. Esta comissão elabora o edital, abre inscrição e avalia o balanço social dos inscritos. Este ano, o colegiado foi presidido pela representante da Federação Catarinense dos Municípios, Dayna Marê Sapamato. Isso faz com que a empresa, a instituição, tenha uma relação não só com os seus clientes, né, ou os seus usuários dos seus serviços, mas também com a sociedade que está ao seu entorno. Às vezes uma empresa pode ter algum impacto no bairro em que atua, um impacto um pouco negativo, mas ela pode retribuir de alguma forma. E isso é muito importante para o crescimento também da população, da sociedade social, ambiental e até economicamente, melhorar a qualidade de vida das pessoas. O Prêmio de Responsabilidade Social foi criado por meio de lei estadual e nos últimos 12 anos já entregou mais de mil certificações. Ao receber a certificação e o troféu, a professora Gisele Lopes, da Unesc, também destacou a importância da responsabilidade social dentro das organizações. É preciso enxergar a responsabilidade social, a responsabilidade ambiental, mas também a governança. O quanto que essas organizações conseguem fazer a gestão dos seus recursos, mas também uma preocupação com o desenvolvimento humano, ao ponto de fazer com que as pessoas que fazem parte desse processo consigam transformar o próprio meio a partir das ações que realizam. Parabéns a todos os premiados. E representantes de países do Mercosul estiveram reunidos em Itá, no oeste do Estado, em um simpósio internacional, em debate o uso sustentável do rio Uruguai. Profissionais debateram o uso da bacia para alavancar a economia. Em dois dias de discussões, países do Mercosul trouxeram a preocupação com a preservação da bacia do rio Uruguai. Um encontro promovido pelo governo do Estado e apoio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, realizado em Itá, no oeste catarinense, reuniu profissionais da Argentina, Paraguai, Brasil e Uruguai. Na oportunidade, o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico de Santa Catarina reforçou a importância do cuidado com o rio e a harmonia entre quem usufrui dele para gerar riqueza, por meio da geração de energia ou desenvolvimento do turismo, como acontece no município que sediou o evento. Onde nós estamos nesse momento é o maior exemplo de que quando o meio ambiente, de que quando a preservação e a economia andam juntos, o sucesso é garantido e é permanente. Itá é o exemplo disso. Éramos uma pequena cidadezinha que vivia dos pequenos produtores rurais e hoje temos na economia de Itá, em função da hidroelétrica, um aumento na arrecadação de impostos que dá qualidade de vida para a população e com esse lago que foi formado, Itá aproveitou um outro braço da economia que é muito forte em Santa Catarina, que é o turismo. O simpósio contou com palestras e apresentações de ações que possam reduzir possíveis impactos na bacia. A intenção é promover uma integração entre os países envolvidos. E junto com a Agência Nacional de Águas, governo federal e governos estaduais e dos outros países, também evoluir numa pauta de planejamento futuro. Essa é a ideia do encontro de hoje. Para o representante da Argentina, o desafio, em alguns casos, é trabalhar com a preservação do rio em cada país que tem características próprias. As cidades mais grandes do rio Uruguai Baixo, todas se provêm da água do rio Uruguai, não do sul vazio, mas do rio direitamente. Então é muito importante o rio que recebemos daqui do rio Uruguai Alto, do Brasil. E isso é importante, conservá-lo, e só através da integração. Além dos debates, os técnicos em diversas áreas voltadas para a preservação ambiental reafirmaram compromissos firmados há 10 anos, quando iniciaram as tratativas entre os países. Uma nova carta foi assinada para manter o projeto de preservação no Mercosul. E agora é hora de saber as novidades das redes sociais da Assembleia Legislativa. O Tiago Dalluz traz as informações. Bom dia, Tiago. Bom dia a você que assiste o Primeira Hora. Hoje o Destaque das Redes é sobre um projeto de lei que visa estabelecer em Santa Catarina um símbolo de referência à pessoa idosa, livre de conteúdo visual considerado de caráter pejorativo. O PL é de autoria da deputada Ada Faraco de Luca, do MDB. E de acordo com o texto, a figura a ser definida em regulamento deve basear-se tão somente na idade mínima de 60 anos, em alusão ao segmento da população que a representa. A proposta prevê o uso desse símbolo para casos de direito de prioridade, identificação e de acessibilidade em locais coletivos, públicos e privados. E nós das redes sociais da LESC queremos saber qual a sua opinião. Você pode acessar o nosso Instagram, arroba Assembleia SC, e deixar o seu comentário à sua opinião. E vale lembrar que além desse projeto que está tramitando, outros projetos de lei que visam a defesa dos direitos dos idosos foram aprovados em plenário e o conteúdo está em nossos veículos de comunicação. Você pode acessar agencial.alesc.sc.br e ficar por dentro de tudo. Obrigada, Tiago. E você vai ver a seguir a capacitação de agentes de saúde na prevenção contra o câncer. A gente já volta. De volta com o Primeira Hora e com a previsão do tempo para o Estado, a quarta-feira será de sol e algumas nuvens em todas as regiões. Nesses dias é pequena a chance de chuva. Temperaturas altas. No oeste, 31 graus. Na Serra, 37. 30 graus no sul e 28 na Grande Florianópolis. No Vale do Itajaí, 30 graus. E norte, 28 graus. E a grande quantidade de chuva está deixando em alerta às autoridades sanitárias do Estado. O contato com a água contaminada acende a preocupação com a leptospirose. O alagamento de ruas, casas e estabelecimentos comerciais, provocado pela insistente chuva que atinge municípios catarinenses neste período, entre o final de novembro e início de dezembro, acende uma preocupação nas autoridades de saúde do Estado. O contato da população com a água contaminada com a bactéria que provoca a leptospirose. Em 2021, foram 153 casos da doença em Santa Catarina, com 10 mortes. E até o início deste mês, já foram confirmadas 131 pessoas com a doença e 11 que não resistiram aos fortes sintomas. E a contaminação se dá desde por lesões na pele, ou seja, você tem lesões de pele com essa água, com essa lama, mas mesmo pela pele íntegra, já que se você fica por mais longos períodos na água, você tem a possibilidade de introdução da bactéria. Então, é sempre uma preocupação nesse momento, a gente pode ver o aumento dos casos de leptospirose, e você tem algumas recomendações para a população. A primeira delas é prevenção, ou seja, tentar evitar o contato com essa água, o que acaba sendo difícil nesse momento, mas então, pelo menos, usar os EPIs, luvas, botas, mesmo saco plástico, ou seja, você evitar o contato com essa água para reduzir o risco de infecção. Os sintomas podem aparecer em até 30 ou 40 dias depois do contato com a água contaminada. As autoridades de saúde do Estado pedem para a população ficar atenta aos primeiros sintomas, que podem ser febre alta, dores pelo corpo, dores de cabeça e, em especial, dores na batata da perna. É importante ficar atento nesse período. Se tiver sintomas, procurar um serviço de saúde para que os profissionais possam fazer o diagnóstico precoce e implementar as medidas para evitar a evolução para a gravidade. E para o serviço de saúde ficar atento, ou seja, passamos por um período de cheias, de enchentes, a gente precisa estar atento à possibilidade de aparecimento de casos de leptospirose, realizando um manejo clínico na suspeita. Ou seja, suspeitamos de leptospirose, as pessoas têm uma condição de risco, ou seja, contato com essa água de enchente, com lama. Então, já estabelecer as medidas de manejo clínico para que a gente evite óbitos acontecendo. A regularidade com que eventos climáticos, como o grande volume de chuva que afetam o Estado, faz com que a Diretoria de Vigilância Epidemiológica já tenha um protocolo de ação aprimorado. A preocupação é sempre com o período que sucede a inundação das casas e as autoridades alertam para o cuidado com a limpeza dos imóveis, com o descarte de alimentos e com o aparecimento de animais peçonhentos. Todo cuidado é importante nesse momento, né? E a 14ª edição da capacitação de agentes comunitários de saúde promovida pela MUC, a Associação Brasileira de Portadores de Câncer, foi realizada na Assembleia Legislativa. Durante o evento, profissionais da saúde, como médicos especializados na doença, repassaram informações sobre prevenção, diagnóstico, nutrição e hábitos saudáveis de vida. Há quase 20 anos, Isolete Maria Leal trabalha como agente comunitária de saúde no bairro Forquilinhas, na cidade de São José, na Grande Florianópolis. Uma profissão que exige dedicação e que serve como elo de ligação entre os serviços de saúde e a comunidade. O trabalho do agente comunitário, ele é focado na família, né? Então a gente faz o quê? A gente vai visitar as famílias de preferência, a gente quer que a família abra o portão e a porta para a gente poder entrar. Para a gente poder conhecer o que está se passando nessa família, se ela está bem, se ela não está, né? Se precisa de algo que a gente possa extrair lá do posto para levar a essa família. Tu participa da vida do paciente, tu és psicólogo, tu és médica, tu és enfermeira, tu és tudo ali para aquela paciente, entendeu? Até para um curativo, eles vêm e perguntam, é bom isso, é bom aquilo? E a gente vai ensinando aos pacientes o que é bom e o que não é. Isolete foi uma das participantes da 14ª edição da Capacitação de Agentes Comunitários de Saúde, promovida pela AMUC, a Associação Brasileira de Portadores de Câncer. Durante o evento, realizado no plenarinho da Assembleia Legislativa, profissionais da saúde, como médicos especializados na doença, repassaram informações sobre prevenção, diagnóstico, nutrição e hábitos saudáveis de vida. O objetivo da capacitação é levar conhecimento qualificado e técnico para os agentes para que eles possam levar à população e para que eles estimulem também a prevenção, o autocuidado da população. Porque quanto mais cedo forem diagnosticados os cânceres, maiores as chances de cura. Então é super importante que a pessoa receba esse conhecimento sobre como cuidar-se, como prevenir, como fazer seus exames, como manter em dia, como buscar resultado. E toda essa informação é levada na casa dela através do agente comunitário. Jurema é diretora voluntária da AMUC e coordenadora dos cursos de capacitação, que são realizados em parceria com as prefeituras. Desde que os cursos começaram a ser realizados em 2012, mais de 3 mil agentes foram capacitados. Este programa, nós temos muito carinho por ele, porque nós descobrimos também que o que a população quer é ouvir pessoas reais, pessoas que vão até ela, que conversam com ela, e não personagens de livros e de novelas. Então os agentes são as pessoas mais qualificadas para conversar com a população. Pela capilaridade, porque eles chegam em todos os lares, pelo acesso, porque as pessoas recebem os agentes e porque eles conhecem a realidade da saúde da sua área de atuação. É importantíssimo capacitá-los. Entre os agentes comunitários de saúde, a importância dos cursos de capacitação é reforçada. Quando a gente vem nessa capacitação, eles sempre passam para a gente conhecimentos além do que a gente já conhecia, entendeu? Eles abrem os olhos da gente para mais além. É muito importante porque às vezes a pessoa está lá, não faz um preventivo, não faz a mamografia. Então a gente conhecendo aqui, sabendo tudo o que está se passando aqui, a gente leva para a família e cativa aquela família para ir no posto de saúde, fazer um preventivo, fazer... Vamos lá, vamos no médico, marca o médico, faz uma mamografia, entendeu? Para a gente pegar a família, que é o foco. E você utiliza o PIX? Ele chegou para facilitar a vida financeira de muita gente. Surgiu na China e foi implantado no Brasil há um pouco mais de dois anos. Agora passa por ajustes para melhorar a experiência do usuário do serviço bancário brasileiro. Confira as principais mudanças. O PIX, grande novidade nas transações financeiras adotado no Brasil em fevereiro de 2020, passa por mudanças. O Banco Central do país explica que as novidades acontecem para simplificar as regras e melhorar a experiência do usuário, além de manter o nível de segurança sem alteração. Uma das novidades, que começam a valer a partir de 2 de janeiro de 2023, é que os bancos não precisam mais manter um limite de valor por transação. Desta forma, quem tem o limite de R$ 3.000, por exemplo, pode usar tudo em uma única movimentação. Quando for aumentar o limite, o cliente precisa aguardar um período entre 24 e 48 horas para ter a autorização efetivada. Já na diminuição do limite, o banco precisa atender imediatamente. Nas contas de empresas, os limites de transação ficam a critério das instituições bancárias. Outra mudança promovida pelo Banco Central brasileiro é que o cliente vai poder pedir um horário noturno diferente, sempre dependendo do pacote oferecido pelo banco. O horário noturno, considerado padrão, é entre 8 da noite e 6 da manhã. A partir do início de 2023, as instituições bancárias vão poder oferecer a opção das 10 da noite até 6 da manhã. Por fim, mudanças vão acontecer também no Pix Saque e no Pix Troco. Durante o dia, o limite passa de R$ 500 para R$ 3.000, enquanto no período noturno passa de R$ 100 para R$ 1.000. As alterações, conforme o BC, pretendem adequar o padrão usado nos caixas eletrônicos para os saques tradicionais. Lembrando que essas mudanças são a partir do ano que vem. E antes de encerrar, vamos dar uma conferida na agenda de atividades da semana? Na terça-feira, a programação começa com um evento externo. Às 8 horas da manhã, abre em Blumenau o Seminário de Capacitação na Atenção à Saúde das Pessoas com Estomias Intestinais, Urinárias e Fístulas Cutâneas. A realização é da Comissão de Saúde. O evento acontece na terça e na quarta-feira, das 8 horas da manhã às 6 da tarde, no Auditório da Coordenação Regional de Educação, no bairro Vila Nova. Na sala de comissões, serão realizadas duas reuniões pela manhã. Para as 9 horas, está agendada a reunião da Comissão de Saúde e para as 10 horas, a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Às 2 horas da tarde, no plenário, será realizada mais uma sessão ordinária. Já no Auditório Antonieta de Barros, no mesmo horário, abre o Congresso Estadual de Vereadores, promovido pela Uvesc, a União dos Vereadores de Santa Catarina. O evento vai até sexta-feira. Nos outros dias, a programação começa às 8 horas da manhã e vai até às 6 da tarde. Ainda na terça-feira, às 5 horas da tarde, a Comissão de Pesca e Aquicultura se reúne na Sala das Comissões. Para quarta-feira, dia 7, estão programadas reuniões de quatro comissões permanentes na Sala das Comissões. Às 8 da manhã, vai ser realizada a reunião da Comissão de Agricultura e Política Rural. Às 9 horas, a reunião da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Às 10 e meia da manhã, é a vez da Comissão de Finanças e Tributação. E para uma hora da tarde, está agendada a reunião da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. No plenário, às 2 horas da tarde, será realizada mais uma sessão ordinária, com debates sobre temas que afetam o dia-a-dia da população catarinense e a discussão e votação de projetos de lei e outras matérias. Às 5 horas da tarde, a CPI do Aborto faz mais uma reunião na Sala das Comissões. A sessão acontece a portas fechadas para preservar a identidade de pessoas menores de 18 anos de idade envolvidas nas investigações. Às 6 horas da tarde, a Assembleia Legislativa cedia a uma reunião temática do Conjuve SC, o Conselho Estadual da Juventude. O encontro está marcado para às 6 horas da tarde, no plenarinho. Às 7 horas da noite, no hall do Palácio Barriga Verde, será realizado o lançamento do livro Termo de Ajustamento de Gestão no âmbito dos Tribunais de Contas, da advogada Cláudia Bressan Brincas. Na quinta-feira, dia 8, tem mais uma sessão ordinária às 9 horas da manhã. E às 7 horas da noite, mais um lançamento literário. Desta vez, a historiadora Ana Alice Branquer apresenta a obra História de Santa Catarina na Primeira República, de 1889 a 1930. A cerimônia será no hall. Na sexta-feira, às 3 horas da tarde, será realizada na Sala das Comissões a plenária do Conselho Estadual de Direitos Humanos e o lançamento do primeiro encontro do Fórum Catarinense de Conselho de Direitos. Está aí, semana movimentada. E o Primeira Hora termina aqui. Lembrando que no final da manhã de hoje, a partir de meio-dia e meia, o Jornal do Parlamento traz todas as informações sobre essas comissões que se reúnem logo mais. A gente volta amanhã às 8 horas, ao vivo. Bom dia para você!